Música Lei Maria da Penha, novo Código Florestal, súmula vinculante e repercussão geral. São temas que pautaram o segundo curso jurídico regional, promovido pela Escola Judicial Desembagador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, aqui na cidade histórica de Tiradentes. Aqui ao meu lado, o ministro Arnaldo Esteves, da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que presidiu a discussão sobre o novo Código Florestal. Ministro, por favor, por que o debate e a votação, a aprovação do novo Código Florestal não avança aqui no Brasil? São questões polêmicas relacionadas com a chamada reserva legal, com a anistia de multa a infratores da legislação florestal ou ambiental, o chamado, a chamada, essa reserva, quer dizer, a quantidade da reserva legal por regiões. Então, são essas questões, basicamente, que estão dificultando, pelo que a gente nota pelo noticiário da mídia, a votação do novo Código Florestal. O direito ambiental tem suas peculiaridades. Qual que seria, nesse caso, o alcance desse direito ambiental, que é uma coisa nova no judiciário? O direito ambiental tem suas peculiaridades, mas hoje ele, digamos assim, se projetou de tal forma que é um direito que vem sendo trabalhado muito intensamente, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, porque ele é fundamental para, digamos assim, preservar uma qualidade de vida para a sociedade, quer dizer, o chamado meio ambiente equilibrado, que é essencial para o desenvolvimento da sociedade. E, além disso, mesmo o aspecto econômico. A destruição do meio ambiente resulta em quê? Resulta na extinção de custos de água, resulta na desertificação, ainda agora, recentemente, segunda-feira, a Folha de São Paulo noticiou que, em Minas, minha região, Vale de Quintiônia, e a região de Montes Claros, dentro de 20 anos, se não forem tomadas providências para preservar aquela região, há uma grande possibilidade ou probabilidade mesmo dela se tornar um deserto. Ou seja, não existe direito adquirido, por exemplo, nessa matéria? Não existe direito adquirido no âmbito do direito ambiental, exatamente porque o meio ambiente pertence a todos, porque todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Nós estamos participando hoje desse segundo curso jurídico regional promovido pela Escola Judicial Desembargador Ederson Fernandes em parceria com a Martes, estimulando o debate sobre a questão ambiental. O judiciário está preparado para lidar com essa matéria? O judiciário está preparado porque o direito ambiental vem sendo estudado depois da nova Constituição com bastante intensidade e hoje já estão sedimentados, digamos assim, vários princípios que informam esse direito e a jurisprudência tem efetivamente aplicado o direito ambiental de forma adequada, levando em conta o seu fim social, que é, digamos assim, a orientação mais adequada na aplicação da lei. Muito obrigado. Falamos aqui com o ministro Arnaldo Esteves, do STJ, da primeira turma, falou aí e presidiu o debate sobre o novo Código Florestal. Obrigado, ministro. Nesta etapa do curso jurídico regional promovido pela EGF em parceria com a Marges, foi feito aqui um balanço sobre a Lei Maria da Penha. Nossa entrevistada agora será o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, da sexta turma da área especializada criminal. Ele fez uma palestra sobre o assunto. Ministro, por favor, qual é o impacto da Lei Maria da Penha, cinco anos depois, sobre o jurisdicionado, sobre o processo judicial e sobre o judiciário? Penso que o melhor impacto é perante os jurisdicionados. A lei é um avanço no combate à violência doméstica. Já tem produzido resultados significativos no sentido de minimizar a discriminação doméstica contra as mulheres. Já foram produzidos até o ano passado, julho do ano passado, mais de 70 mil medidas de proteção à mulher em todo o país. Houve quase 10 mil casos de prisões em flagrante, em situações de ameaça, violência efetiva contra a mulher, de modo que imagino que é um instrumento social extremamente importante e essa é uma lei que está sendo prestigiada pela população, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. E essas medidas protetivas funcionam até de maneira alternativa a um processo, não é isso? Não. Há providências de natureza incidentais, cautelares, que podem ser tomadas independentemente da promoção da ação específica, da ação penal. Mas a lei tem uma estratégia mais abrangente, porque ela é tão flexível ao ponto de estabelecer proteção até trabalhista para a mulher que tem a necessidade de se afastar do seu emprego durante certo período por conta de ameaças que esteja a sofrer. Então, ela é a relação que procurou abranger as mais diversas situações de discriminação contra a mulher. E o senhor acha que após esse período ela carece de uma atualização? Não. Toda lei, quando entra no mundo jurídico, necessita de uma interpretação pelo Judiciário. É isso que duas ações que se encontram no Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Marco Aurélio, está a proceder. A interpretação a respeito de alguns institutos existentes na lei, que o Supremo dará a última palavra. Mas eu não tenho a menor dúvida que a última palavra será no sentido do prestígio da dignidade humana. Uma última questão, ministro. O senhor está participando aqui hoje do segundo curso jurídico regional promovido pela EGF em parceria com a Magis. Como é que o senhor avalia esses investimentos pela formação continuada e capacitação dos magistrados? Isso agora é prestígio constitucional. A emenda 45 e os demais instrumentos estaduais que tratam da matéria que se refere ao treinamento de magistrados, coloca como necessário para a promoção na carreira a presença, a formação continuada de magistrados, porque não há nenhuma profissão em que essa atualização seja tão importante quanto na magistratura, que lida com a independência, lida com a liberdade, lida com o patrimônio alheio, de modo que é fundamental que haja esses treinamentos sempre cíclicos e precisa ser todo o poder judiciário do país tem que se unir no sentido de promover esses treinamentos, esses cursos de forma contínua. Obrigado. Conversamos aqui então com o ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça, que fez um balanço sobre o impacto da lei Maria da Penha durante o segundo curso jurídico regional aqui em Tiradentes. No próximo bloco vamos conversar com o juiz Paulo Tasso Tamborini de Souza, que é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que vai fazer uma avaliação sobre essa relação às vezes tumultuada entre o CNJ e os tribunais estaduais e também fala sobre a produtividade do judiciário. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto